O acidente foi registrado por volta das 10h40 da noite deste sábado na rodovia PR-280, próximo ao trevo principal de Clevelândia. O gol, conduzido por Adriano Zanquete Rize, de 36 anos, vinha de Clevelândia a Pato Branco, quando colidiu com dois cavalos que estavam soldos na pista. No veículo estavam três pessoas, duas se feriram. Uma delas ficou presa às ferragens. O SAMU socorreu as vítimas e a polícia militar de Clevelândia esteve no local, sinalizando e orientando o tráfego. Com o impacto da colisão, os dois cavalos morreram. As pessoas que estavam no carro eram policiais militares que retornavam para Pato Branco, depois de cumprirem escala de plantão no município de Palmas. O veículo ficou muito danificado com o acidente.